Oi rapaziada, hoje nós vamos voltar lá pra Basto, hein? Vamos voltar lá pra Basto, eu tenho plena certeza que nós vamos ver um belo de um rodeio, hein? Que as boiadas são boas, os cowboys são bão Rapaz, porque o de quinta-feira foi ótimo, positivo Que é, esse rodeio é com duas turmas, não vai ficar repetido, né? São turmas diferentes, entendeu? São quarenta e seis, vinte e três, vinte e três, quarenta e seis peões, né? É vinte e três cada dia E o negócio pega pros peões ali, hein? Porque a boiada é boa Então é isso aí, pessoal, se vocês gostarem, vocês vão lá dar seu like Não deixa de dar seu like, nos ajude aí, positivo Você não vai pagar nada Você só vai dar seu like lá e vai se inscrever no canal do véio aí, tá? Gente, fiquem com Deus, fiquem com Deus também É lógico que Deus tem que estar na nossa vida a todo segundo Milésimo de segundo Vamos lá pro rodeio, vamos pro rodeio Porque a gente sem Deus não somos nada E ele sem a gente continua sendo Deus Vamos pra lá, vamos lá ver, vamos lá ver Vamos lá ver que estão embretando a boiada Se agradecendo meu parceiro Rodrigão, da Congrupe Alô, Rodrigo O melhor grupo hoje na cidade de Rancharia Comprando soja Produzindo farelo de soja Pode marcar o nome dessa empresa de confiança Valeu a galera da Congrupe Valeu, Rodrigo Obrigado Google 재밌ou Outro Douglas Velas, ele é representante de Anapurupa Vai no anjo de grupos de propriedade da companhia Guti-Bus Agora na primeira onda nós te falamos uma solução Já por rondando no lado esquerdo Rogério Péjo Me traça as informações do primeiro que vai apresentar hoje, Rogério Oscar Boy foi revelado através do radar É a última oportunidade dos competidores que montaram em três etapas para ficar dentro do Top 20. O Toro é bom, o Calvão é bom também. Para cima dele, Douglas. O Toro é bom, o Calvão é bom. O Toro é bom, o Calvão é bom, o Calvão é bom. O Toro é bom, o Calvão é bom, o Calvão é bom. O Toro é bom, o Calvão é bom, o Calvão é bom. O Toro é bom, o Calvão é bom, o Calvão é bom. O Toro é bom, o Calvão é bom. O Toro é bom, o Calvão é bom, o Calvão é bom. O Toro é bom, o Calvão é bom, o Calvão é bom. O Toro é bom, o Calvão é bom. O Toro é bom, o Calvão é bom. E aí o paranaense Douglas Xavier faz um bom trabalho no longo do touro da companhia Yamane O touro que roda para os dois lados, mas avaliado com bandeira amarela ele será No entender do juiz o desempenho do touro deixou um pouquinho a desejar A decisão agora é somente do competidor Nós vamos aguardar a nota no sistema de margens E o primeiro touro da reserva é o touro Araque, touro da companhia Bela Vista Douglas, 80 pontos A nota ou outro touro já olhou para mim, já falou Rogério, melhor um passarinho na mão do que dois voando Eu vou garantir a nota, eu fico com 80 pontos Com apoio da WE Country, também com apoio do Sindicato Rural de Bastos Apoiando Supermercado Andrade, Prime Benefícios Também com apoio do Hotel Imposto Prudentão Confiação de seda para ataque NET Ainda gosta demais O que falta me faz um xodó Ele é Carlos Andrade Oliveira, representante de Pareri Ele é Goiano, vai no Pariagão, pois são de propriedade da Eliabu Rogério, eu quero a informação deste touro Depois você me traz todas as informações do nosso competidor, Rogério Ele é o atual campeão do circuito Rancho Primavera Foi campeão lá em Rinópolis ano passado, campeão de Goiatuba Bom demais do touro e o Paiagã é uma máquina Tá montado, pra cima dele de Xabal Portão, portão, portão do Andrade Supermercado Portão que nasceu nacionado pra onde? Ele é conhecido que Xabal Ele é o Carlos Andrade Oliveira de Pareri Ele é Goiano, ele abre uma porta, ela funciona e eu não saio Agora que Xabal, volta, Xabal, volta, Xabal Agora entrou na sua mão, dormiu, moleque, dormiu A comunidade vem, pulou fora Obrigado Esse é o circuito Rancho Primavera Tic de Pai, linguajário Ô Henrique, posso dizer uma coisa pra você? Pega a imagem da arquibancada aqui pra mim Você não tem noção como é gostoso a gente estar aqui, ó Quando abre a porteira o cowboy vai parar E a galera começa a gritar ali Calor humano de vocês aqui, realmente é incrível, ó Parabéns pra vocês aí que estão aqui pertinho dos nossos cowboys Anota, eu aguardo no sistema de imagens Anota, é a maior de todo o rodeio Pode aplaudir, galera de bastos 90 pontos Esse é o CRP, circuito Rancho Primavera Com o apoio da Tempublicidade Vila Pizzaria Gráfica multicores e EGS compra e venda de implementos agrícolas Henrique Soares Ele é Samuel Thiago, representante e admirante do Paraná-Panama É radiante de propiedade da companhia Eliabu É portão do Cungrupe Rogério, agora, sentando em cima da guarda americana Vai no casilante, vai votar aqui, ó Agora sentou, igual que era um índio Samuel, igual que era um índio Pediu, agora a força vai fora do casilante Agora vai andar Agora eu tomo a sua mão, dorme o moleque dormiu Agora levou o pasto que foi para o santo E boa apresentação do menino O menino foi para ele Ele comemora, Rogério Ele comemora muito, né? Lá no nosso bate-papo de cowboy O Rodrigo Lidon cantou a bola Toro para ser apostado como o melhor da noite A categoria do Samuel Thiago, ó Na canhota O campeão do circuito Rancho Primavera de 2020 25 etapas de campeão Desde quando foi revelado pelo campeonato Boa Samuca Garante vaga para a noite de sábado Com 87,75 É a capital do ovo Se transformando na capital do rodeio Segura a bola Que a bola é boa Pode segurar Ele é Matheus, Matheus, Matheus Ele é quebrança andante de alabongas O Paranaense Vai no glorioso É pois um de propriedade da Eliabu Exército Comprar e prenda de equipamentos Meu bom de companheiro Éder Equipamentos agrícolas É o portão do Éder Da Exército Sentando em cima da guarda americana Vem da capital Movelura do estado do Paraná Ele é Matheus Kicini Ele é representante de alabongas Vale o glorioso É da Eliabu É portão do lado Eu vou esconder Parabéns pra você Eu quero Parabéns pra você Muito obrigado Éder A todos os amigos da EGS Comprar e venda De equipamentos agrícolas Obrigado Éder Porto mais direcionado Pede um abro Aplausos Já começou O trabalho O negócio Saiu O prato O subiu No terceiro Bandeira Agora pegou E inventou Pulo pra você É bonita É boa A apresentação Do menino Foi bem Foi bem Muito suave A Ense De Arapongas Mais um galvói Que conclui os 8 segundos Bom trabalho Dos trovões azuis Na primeira bandeirinha Do rodeio Consegue os 8 segundos Avaliado com bandeira amarela Direita repete Mas a nota de 80 e 25 Matheus A decisão é agora Anota o outro touro Ele fica com 80 e 25 Leandro CRP Ticket Fire Embaços com o sindicato rural Clínica veterinária Pô Melhoram a cruz Mas é o recorrer O Edelvão 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 de Sousa Ele é representante de seu Marco Verde Ele é do Piauí Mas no Pique Mel Mas foi junto de propriedade da companhia do Yamane Rosério É mais um Do Os classificados aqui da cidade de Bastos Competidores que participaram do Qualify E garantiram vaga Para participar da etapa do CRP Agora Sendo de cima da guarda americana Vem o meu tipo de Sousa Ele é representante de Marco Verde É do Piauí Vai no Pique Mel É coisa de propriedade da companhia do Yamane Sendo de cima da guarda americana Contra o Vitoro Giba Tá assim O que? O que? O que? Ele tem um é um pão deão Boa Giba Toca de guitar O que? 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 Alto Aí vai tudo embora Henrique Soares A gente não se pique bem Às vezes é pequenininho Mas isso aí é grandalhão Não dando chances ao cowboy Rafael Moura Competidor 3.33 Nata zero ao cowboy Que diz adeus ao rodeio Embaços com apoio da Comgrup Energiza Eucaliptos Fusato Manda um abraço especial Para o competente Secretário de educação O Igor Cunha Também toda a secretaria de esporte Lá em nome do PEPA Acompanhando as emoções do rodeio Queria muito agradecer ao Igor Cunha Alô Igor Tratamento VIP dado aos nossos cowboys Nossos competidores Queria agradecer a todo o pessoal da alimentação por lá Muito obrigado Muito obrigado A Prefeitura Municipal de Bastos Pela forma com que nos recebem aqui Queria mandar um abraço ao Joãozinho João Antônio Olha o Joãozinho Rosa Nosso abraço fica lá nos bastidores Mas trabalhando muito Valeu João Antônio Agora ele é o Bruno Vinícius Tavares Ele é representante de São José da São Palmeiras Ele é o Paraná e se vai no Vida Louca Pois não de propriedade da companhia pela pista Alô Gracie Alô Gabriel Briguique Carinhosamente abraçamos A você dividiu Abre uma porta O Paraná e se diz São José da São Palmeiras Não vai acreditar Mas tudo embora O Henrique Quem acompanha o nosso circuito Rancho Primavera Todo mês de fevereiro A gente realiza um evento chamado de Radar E o Bruno Foi o campeão do Radar 2024 Faturou 10 mil reais Lá na cidade de Assis No mês de fevereiro E aí Hoje não conseguiu supor Não conseguiu suportar os 8 segundos Toro da companhia Bela Vista Do Daniel e do Adriano Lá de São Paulo Toro duro Toro difícil E com essa queda O Bruno diz adeus à competição São os trovões azuis Do CRP Ticket Fire em Bastos A capital do ovo Que se transforma na capital do rodeio Com apoio da Rodopeças Também apoiando o Granja Yuri Supermercado Andrade Prime Benefício Grande show de Taeme E Thiago no palco Amanhã tem Mariana Fagundes E no domingo A grande final de mais uma etapa do circuito Rancho Primavera E na sequência tem Fernando e Sorocaba Vai que a gente se encontra de novo Numa balada Olha você Meu vô de companheiro Carlin Barlin Souza E a filha que tá ali Prestigendo as emoções A Rayane Eu preciso de voz que eu não sei Carlin Souza Ex-logutor Gosto dessa voz Eu amo essa voz Toca pra mim Acho que pra mim também Vai Você sabe que quando eu aprendi a dançar Antigamente chamava discoteca Tinha um passinho Que eu ficava a noite inteira dançando Só sabia que ele Toca A mesma O Brasil Silva Terceira Ele é representante de comandador Comissaria Mineiro Vai no imprevisível Por ser impropriado Ainda não Pra mim a Bela Vista Ai, ai, ai Rapaz O que é isso? No imprevisível Da Bela Vista Oi Henrique 2.87 Todos que são fanáticos Por rodeio Sabem que esse touro Imprevisível Foi adquirido Pela Companhia Bela Vista Pertencia Ao puto Da Califórnia Numa negociação milionária Onde foram adquiridos O touro King Air E esse touro aí O imprevisível Dá uma olhada A saída desse touro Bota de novo pra mim No replay, Marioto Porque O touro É novinho ainda Esse touro Tem um grande futuro Dentro do rodeio brasileiro É a Companhia Bela Vista É a primeira etapa Deles aqui dentro do circuito Queria agradecer O Adriano Que tá por aqui Queria agradecer O Daniel Tá lá em São Paulo Olha ali ó Olha o imprevisível Pula fechado Dentro da casinha Cabeça baixa Toro avaliado Com 40 e 25 É touro Imprevisível Toro da Companhia Bela Vista Em Bastos Com apoio do Sindicato Rural de Bastos Rádio Cidade 91,5 E servantes materiais Para a construção De veria Aboblada A veria Atual Campeão de Bastos Ele é tão brazado Aparecido Ele é conhecido Chapecó Representante de Chapecó Santa Catarina Vai no surfista É boição de propriedade Da Coutibus Rogério Pátio Me traça as informações Do Chapecó Rogério Atual campeão Aqui de Bastos Quero ver a torcida Da galera pra ele O campeão De Sandovalina Campeão Na etapa Lá na cidade Palmares Paulista Chapecó É bom no Toro Demais Vice-campeão Do CRP Tem que parar Na máquina Chapecó Rapaz O Toro tá inquieto Trabalho do menino O Brasil Então vai acompanhando Uma tabla Do sangue Para tomar É andar de supermercado É portão Que vai ser acionado Para ele Ele é surfista É mais um Que propriedade Da companhia Contibus É do Brasil Aparecido Chapecó De Sanda Catarina Essa imprevisibilidade do rodeio Como diz o nosso companheiro Cacá de Barretos 4.74 Douglas vai tocar no Toro Toro surfista Toro rapidíssimo Toro que sai andando nas mãos E vocês vão poder perceber Que ele vai tocar no Toro Antes dos 8 segundos Momento que trava o cronômetro Do professor Rafael Moura Olha o braço direito Douglas Vocês vão poder perceber Toro vai puxar ele pra frente Até pra se proteger Leva o braço pra frente Toca no Toro Nota zero O conhecido Chapecó Isso é Roteio É Circuito Rancho Primavera Com Grupo Aviv Adubus Dai E Zezinho Fereguis Ai cara Não estou desanimado Não desanima não Garoto Você é bom Você é bom Henrique Soares Ele é representante De Bastos Ele é daqui Vai me escrever O meu boicão De propriedade Da companhia Bela Vista Agora o Prata da Casa Apertando uma corda americana Ele sabe Que um segundo De bobeira Vai tudo embora Ele sabe Que agora O povo de Bastos Que é a prova de você Ele é Fernando Vaguique Tipo assim A partir de agora Molecote Eu gosto da caminhada Do primeiro passo E esse primeiro passo E você está vendo agora Dentro de casa A responsabilidade dobra Dentro de casa O povo diz assim Vai Fernando Pra cima dele Vai Fernando Que agora eu sou mais de você O moleque Que vira canção Assim ó Ele é o Fernando Não está de brincadeira Vai no espelho meu Aí é pedreira A coisa que era branca Agora fico preta Na mão Ou na canhota Tem você Tá na paleta Agora É moção de propriedade Da companhia Bela Vista S.A.G.P. 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 Abraçamos a moçãs Ele vai no espelho meu É moção de propriedade Da companhia Bela Vista Vai espalhando No preto Paredo O Brasil Vai acompanhando Agora É moção de entorno Volta na moda anterior Volta na moda anterior Deixa eu ver se Eu venci nessa tela Cara a cara Eu venci nessa tela Eu venci na moda anterior 2.87 no cronômetro De Rafael Moura Todo espelho meu Só põe a cara pra fora E gira O holandês gira forte Gira na direita Não dando chances Ao cowboy das cidades de bastos Na capital do ovo Com o Prime Acessoria Maquifé Marília Cossipa Hipermercado Hotel e Posto Prudentão E Megatom Assim vou de perto Levando na caça Manuel Rosa Carinhosamente Digníssimo Prefeito O vice-prefeito O nosso nome Toninho Carinhosamente Alô Peixe Presidente da nossa Códia Comissão Alô João Antônio Meu nome Companheiro Sota Obrigado pela credibilidade Meu menino Cauã Maraújo Ele é representante De bastos Vai no Cubo Mágico É coisa de propriedade Da companhia Bela Vista É net Internet De fibra Ótica O dobro é duro É como o básico Vai e volta aqui Ó Vai e volta aqui Ó É o dobro do lado O esquerdo É o dobro Então não tem moga Gente, muitas vezes Se entrega Essa bicha É o rola Ótica 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 Então vai dar No ar O ar Que aí Isso é que se bateu a cabeça Não bateu não Rogério Me traça as informações Bela Vista Dona de reserva Para o competidor Cauã De Araújo Henrique Chegamos ao término Da sua participação Terminou somente A primeira bateria Do rodeio Henrique vai se despedir Mas nós vamos A parte mais importante Boiada boa A boiada Do rodeio Anterior Foi ótima E essa também Tá sendo a mesma coisa Rapaz Vale a pena CRP O CRP É diferenciado Né É diferenciado E O CRP É diferenciado E as tropas Também são Né As tropas Também são Então O bom Dá ótimo Né Então pessoal Vocês viram aí Se vocês estiverem gostando Vocês vão lá Dar seu like Se inscreva Tá Não deixa de compartilhar Vamos voltar Para o rodeio Não deixe de dar seu like Vamos voltar Sem muita conversa Eu vi um cowboy Raçudo demais Cowboy de Angélica Que também se classificou Através do radar Uma pena Porque o cronômetro Travou com 7.06 Ao abrir da porteira Olha como é que o touro Da Bela Vista Gira Gira de maneira Rápida demais Gira logo na largada Do brete Gira na canhota E infelizmente O Breno Não consegue os 8 segundos Deu todo Deboche Na pista De bastos São as emoções Da 42ª edição Da festa do peão Em bastos Com CRP Tictify E o apoio Do Sindicato Rural De Bastos Stylux Brasil Energia Solar E EGS Compra e Venda De implementos Com a imagem De fuma A cara de pau É o Dias de Sali São Paulo Ele vem no trem Caipira Da Eniabuz Abriu a porteira Com o Vitor Ele é campeão Vai nascer Uva Vai Vitor É show demais Está administrado Vitor Para levar os trocões Azuis De desamarrar E pula fora E pula fora Daí Siga Japones Preto No Instagram A empira Da Eniabuz Rogério A categoria Do Vitor Manuel Dias Campeão Também Da etapa De Iacri Um abraço Meu parceiro Júnior Avelaneda Prefeito Carlin De Iacri Vamos estar Aqui na vizinha Iacri No mês de junho A categoria Do Vitor Anota Anota alta Anota gorda 89,5 E no replay Como é que o touro Trencaipiras Touro Nestro E o Vitor Mostrando toda Sua habilidade Para montadoros Pula para a terceira Posição É Rodeio é emoção Com o apoio Da RC Construções Megaton Tintas e complementos Clínica Imagem E Japonês Preto Queria mandar para aquela galera Que está lá na rua Está lá na rua Lá lá Sentado na cadeira Lá assistindo Dá um tchauzinho aí galera Dá um tchauzinho Para nós aí Estão lá de fora Assistindo Toca o de Paulo e Paulino Toca lá Bocão Toca no Carnova Toca o de Paulo e Paulino Com pressa Mas procede duro Ele trabalha no grego Da N.A.Bus Portão da Marques Em tintas Além da quadragésima Segunda festa Do Peão de Basto O prefeito É o Manuel Rosa O presidente É o Peixe Mota pra fora Não vou deixar Abriu Abriu a porteira Com o John É perto do processo E duro voltou Que gole Aperta no joelho Levou Olha no braço Estica a mão O que deu O que deu Rogério Siga a página Japones preto No Facebook Sinal de positivo Do nosso fiscal de brecha Rafael Silva Moura O touro grego Gira na largada Na canhota A maneira como o John Joga pra trás O touro vai jogando Pra fora Ele joga pra dentro Ele joga 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 O touro Toca a corneta Foi em cima da pinta O John Ele vai ser avaliado Eu aguardo a avaliação De Elio Buxo Aguardo a avaliação De Paulo Chagas O John 89,75 CRP Tic Do Costelão Do Maeno E Fiação De Seda Bratac Morena Dos olhos pretos Lindem Com a família Da Congrupe Raco Industrial O Lucas Paiva É campeão de Tarumã É campeão de Palmares Paulista Terra do prefeito Lucas Onde nós vamos estar Lá no mês de setembro Um abraço ao prefeitão Lucas Vai pra cima dele Vai pra cima dele Lucas Quem sabe agora é hora Lucas Paiva É cortando a Congrupe A com o Industrial É o Lucas Paiva É Paranaense Do É Mais Um Trovão Azul É pensadelo Júnior Pra ele É hora de chamar Lucas Paiva Chama pra dançar É hora de chamar Lucas Paiva Chama pra dançar É cortando a Congrupe Estamos em Mastos Terra do prefeito Manuel Rosa Abriu a porteira Com o Paranaense O Lucas Paiva É um Trovão Azul Ele é determinado Ele é determinado Ele é determinado Ele é determinado A nossa incentiva Ele aí Olha o chão E pula fora daí Japonês Pesadelo Júnior Da GutiBus Que montada de Lucas Paiva O excelente Toro Pesadelo Toro da Companhia GutiBus Toro do Júnior Gutiérrez Lá de Argulândia Na largada Um pulo preenchado Pro lado Pro outro E quando gira Gira com a cabeça Baixa E a ângala em cima A maneira como ele busca o Toro Escorre na esquerda Trás pra trás Queixo coladinho no peito Consciente durante os Oito segundos Boa Lucas Em Bastos Tem Marcelo Veículos Marquesim Tintas Agradecer A presidente da Câmara Municipal Neuza Jorge E a nota Rogério Paitio Oitenta e nove vírgula Cinco pontos Não se encontra um grande amor Nas avenidas É Nas Veloso de Araçã É mineiro Vivem na Joia Gara Proprieta de Joia Gara Da Bela Vista Reportando a EGS Compre em venda De implementos agrícolas É de Rapelida Abril Abril a porteira É mais um trovão azul É a festa de Bastos Ele engarrou Parece não acreditar Escapou a mão e desceu Japonês Preto É pura emoção 6.57 Escapou a mão e desceu Foi o que eu disse ao japonês O Matheus é pequenininho Mas ele é bom no touro Mas o Joia Gara Rodou de maneira tão violenta Que foi jogando ele pra fora da roda Esse é o replay do Lucas Paiva Mariotto E aí Nessa montaria Agora nós tivemos o touro Joia Rara Touro da companhia de Rodeio Bela Vista Que não deu chances Ao cowboy Matheus Júnior Mineiro Da cidade de Araxá Você acompanha as emoções do CRB Criado na campanha Entre o Júlio Bela Vista É o Guilherme Pessoa Ele vem no aplicativo Ele dá N.A. Nos portão da clínica É a imagem de Bastos Ele que representa a cidade de vocês É o Guilherme Pessoa de Bastos Um, dois, três Põe pra fora, garoto É o Guilherme Pessoa É o Guilherme Pessoa Ele tá na quadragésima segunda festa O presidente é o Guilherme Pessoa Ele tá no aplicativo da N.A.Bus Quem toca é o DJ Bocão O som é Canova Daqui a pouco tem time É o Guilherme Pessoa É o Guilherme Pessoa É o Silvio do Rancho Primavera Abriu a porteira pra ele A galera vai incentivar Que que é isso? Engoleu na roda e desceu Paijo Japonês Preto 2.08 Estou no aplicativo da N.A.Bus Estou no teu pequenino índice de paradas Estou no dificílimo Estou no Valentim Estou no Tinin Estou no Vitor Estou no Nestor Abreu lá de Pompeia Estou no aplicativo Com o apoio do deputado Vinícius Camarinha Prime Benefícios Hotel e Posto Prudentão E fiação de Seda Bratac Ele é daqui de baixo Ele vem no Araque Retabela vista é cortando Andrague Supermercado O japonês O cowboy vem pra segunda mandaria Na primeira montaria Na primeira montaria dele O touro virou dentro do brete Bateu dentro do brete E ele teve direito ao touro de reserva Agora vai pra cima dele, cowboy You've got nothing could surprise you You've got you Pedras atiradas no caminho Também todos tem A dificuldade é pra todos Mas você é capaz, Kauan É o Kauan de Araújo Ele é daqui, ele é de Basto É Araque pra ele Da Bela Vista Acordando Andrague Supermercado O touro espalha no brete pra ele A noite de sexta-feira Ele quer vencer Ele quer levar Ele pede calma ali Mais uma vez Um, dois, três É pra fora que vem nota A Bela Vista Agora é quanto O touro Põe a tu A Bela Vista A Wanda e Araújo A galera chega pra ajudar Os porteireiros Atento ali Ele é de Basto Ele que não vê Esperou a festa É um exerio Ele gestipula Ele fala Enquanto chega Modão Now I gotta cut loose Put loose A abertura oficial Mas o Bruno Nishiba Também entrou na equipe Ele me viu pra desamarrar Rogério Ele é daqui Vem na segunda da noite Take a look boy Vou correr pra você Kauan É Kauan de Araújo Ele é daqui de Março Ele vem no Marac Da Bela Vista Segura, cara Hoje é Kauan Joga o Márcio Tenta voltar Tive que apertar a perna Esticou o braço demais E desceu Não deu Japonês Pretor O touro rodou de maneira violenta Na direita E com 4.35 O cowboy canhoteiro Aqui da cidade de Bastos Uma pena Ele diz adeus ao rodeio Você acompanhando também Através do Youtube Do CRP TV Com netes, internet e fibra ótica Tem publicidade Vila Fizzaria Com apoio Da gráfica multicores E elétrica e elétrica e hidráulica E elétrica e hidráulica Longe Assino Propriedade da ENIA Museu Cadete É o Tiago Maia de Gentolina Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Realizada lá na cidade de Auriflama É elétrica para e elétrica mesmo Com lixo E elétrica e hidráulica Na Cadete da Eniabu! Japonês Cretor 3.46 E o Touro Cadete que tem mais de 3 vivelas De campeão De melhor touro Em etapas do nosso campeonato Derrota o campeão de Auro e Flama Cowboy que foi Getulina Campeão da etapa de Auro e Flama no ano passado Não viu pra onde foi O Touro Cadete e Touro da Eniabu É o momento top 5 em bastos Com Sindicato Rural, Clínica Veterinária Poliagro, Hotel e Pousada Mimibarque e Congro Agora em Rancharia Na minha vida De peço a recordação Ele foi o grande campeão Sábado passado em Guapirama É o Eric Nunes de Araponga É Paranaense Ele vem no recomeço da Bela Vista É o Touro Marques em Tintas É o Eric Nunes Ele faturou 15 mil reais Sábado passado Lá em Guapirama Na Expo Cap No Paraná Ele vem na boca É Paranaense É recomeço pra nele É o momento top 5 É 42 anos da festa de bastos Reportando Marques em Tintas Pra ele Abriu pro Eric Nunes É Paranaense Vai Eric Olha o senhor Olha que deu junto Que judiação desceu Rogério Japonês Pretor 4,88 E o touro da companhia de rodeio Bela Vista Dispensa o campeão da semana passada Touro holandês bom demais Touro que não deu chances ao Paranaense É Touro Recomeço Touro do Daniel Touro do Adriano Touro da galera lá de São Paulo É a 42ª edição da festa do peão em Bastos A capital do ovo Se transformando na capital do rodeio Com o apoio da Energiza Eucaliptus Busato Alô Dengo Aquele abraço E rotopeças japonês Andando na noitada sem eu perceber Pega essa daí Toca com o Dengo Pessoal do Eucalipto Busato Valeu Hugo Grande Dengo Alô Capilé E toda equipe lá do hotel Prudentão Alô Capilé Um abraço aí Andando na noitada sem eu perceber De abril estaremos em Quartura, São Paulo De 11 a 13 de abril, Pacaembu Com os trovões azuis em Pacaembu 25 a 27 de abril Em Brasilândia, Mato Grosso do Sul Alô Tiagão Zoveime É a vez do Emerson Veras Ele vem de novo repartimento do Pará Ele vem do Titânio da Cultibus É portanto andar de supermercado O Chunin Kuti é que tá na correia É a vez do Emerson Veras Ele é trabalhando, ele é do Pará É Titânio pra ele abrir o da Cultibus É o Emerson Veras Segura 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 como é conhecido, revelado através do radar, faz uma amostra na pista, todo difícil demais da companhia do Juninho Gutierrez, olha como é que ele busca o touro a todo momento, mesmo de contramão, ele solta o corpo em cima do touro, o braço esquerdo, a meia altura, vai remando como a gente fala na gíria, solta o corpo, solta o corpo, o touro pula alto, e ele pula de pé, pula consciente, joga o chapéu, comemora, anota, pode aplaudir, é a maior nota de todo o rodeio, galera de Bastos, 91 pontos, maior presente dele foi o Abaço do filho dele, rapaz, esse é o Abaço do Brasil, vem o campeão de Barretos de 2022, campeão de Santa Cruz do Eupardo, campeão de Iacri, pra cima dele, Fabrício! E agora, Fabrício, o Fabrício, o nome de Cuiabá, Paulinho, está na Irobe, na Coltibú, está lá com o grupo, farelo de soja, e também olha em cancharia, toda a família com o grupo, a agroindustrial, o portão que vai ser acionado, 42ª festa do piano de Bastos, é o Fabrício Gomes no top 5, é o trombão azul, ele é bom no voo, é duro demais, afastou o copinho da corda, esticou o braço e desceu, que jundiação! 4.72 no cronômetro do professor Rafael Silva Moura, e aí, o Toro Nairobi, mesmo rodando na esquerda, rodando na mão do Fabrício, ele deixa escapar a oportunidade de um bom Toro, faz parte, é Toro Nairobi, Toro Bagutibu! Em Bastos, com o apoio da RC Construções, Clínica Imagem, agradecer a presença e a colaboração de toda a Câmara de Vereadores, Vereador Zé Preto, Vereador Tininho, Vereador Nelsinho Almeida, alô, Japones Preto, é com você! Alô, Peixe, alô, meu amigo saponês, um abraço aos grandes amigos, alô, Presidente Peixe, alô, Manoel Rosa, o nosso prefeitão! Ainda é o bebê, ainda é o lembrando Nós vamos para a última montaria da competição, um Toro extremamente duro e difícil, e um dos melhores cowboys da atualidade do Brasil. Esse competidor foi campeão, lá na cidade de Estrela do Norte, um abraço ao prefeito Deon, meu parceiro Guilherme, Valduzão, toda a galera de Estrela do Norte, é a última japa! O Calixto de Ouro e Niúva, a porta da Marquejinha, ele abriu no esquadrão, é da Gutimus, vai lejando, é esquadrão, é esquadrão da Gutimus! E não deu para o Michael Calixto! 3.87, Estouro derrota 99% dos cowboys, Toro extremamente difícil, complicado, uma pena, hoje não deu para o Michael Calixto, infelizmente ele não suportou os 8 segundos, deu o Toro da Companhia do Júnior em Gutierrez, na pista de Bastos! Graças a Deus, o motor da ambulância não funcionou na noite de hoje, deixa eu agradecer toda a galera da saúde que está por ali, muito obrigado a todos vocês, se Deus quiser, até domingo nós não vamos a essa ambulância, tá bom? Os Anjos da Arena, a melhor equipe de salva-vidas do Brasil, em nome da Pererê Comunicação Visual, Thiago Coloral, Thiago Coloral, Tão Miura! Rapaziada, que rodeio bom, hein? CRP está de parabéns, hein? Parabéns, parabéns, parabéns! As boiadas, as boiadas, rapaz, coisa bonita, coisa boa mesmo, hein? Esse se dá gosto de ver um rodeio desse, hein? Então, pessoal, isso foi o rodeio de hoje, positivo, foi o rodeio de hoje, bom, bom mesmo, tá? E se vocês gostaram do rodeio, vocês vão lá, dá seu like, se inscreve e compartilha, né? Rodeio bom, hein? Hoje já foi a segunda turma, né? É um rodeio com duas turmas, Então, tem que parar e parar e parar Só que nessa boiada que está aí, está complicado, hein? Falou, gente, fique com Deus, Deus é bom a todo momento, a todo momento, o nosso Deus é maravilhoso Fiquem com Deus, Jesus nos ama Vamos para o próximo rodeio, até o próximo Em nome de Jesus, fiquem com Deus